Abrindo a nossa lista, quero deixar claro aqui que não tá em ordem de melhor para o pior, tá? Dividir em top, jungle, mid, ADC e suporte é o Jax. Jax é o nosso primeiro campeão, é um campeão que ele vai sofrer mais no começo da partida, então você tem que jogar mais safe, não vai fidar no early game. Mesmo se você morrer algumas vezes, você fica um pouquinho mais atrás, relaxa, que seu campeão escala muito bem, então tem como você voltar pra partida, vai pegando seus níveis, vai upando, fechando seus itens que você vai ficar forte. O boneco vai ter bastante, a build dele consiste em você fazer bastante, geralmente itens que também dê sustain, te dê HP, não é sustain, é HP, pra você tankar um pouco mais, tá? Vão te dar dano, é meio um off-tank, vão te dar dano e também vão te dar cooldown reduction, ou aceleração de habilidade se você preferir. E com isso, cara, a medida que você for escalando, for passando tempo, e você for pegando níveis, você vai botando mais pontos de habilidade nas suas habilidades, por exemplo, no Q, W, E, enfim. E vai chegar num ponto que, cara, praticamente você não tem cooldown, você vai dar um pulo atrás de pulo, o seu E vai ficar girando posh, vai ficar girando posh lá, feito louco, vai girar posh pra caramba, e vai matar todo mundo na teamfight, ou se você preferir splitar também, é bem útil, tá? Tem que timear bem a ult dele, pra você usar a ult na hora certa, e de resto, cara, é só ser feliz, é só ir farmando os minions de boa, se você conseguir uma kill ou outra, show de bola, se não conseguir também, relaxa, tá? Preste atenção nas runas que você vai utilizar, de acordo com a matchup, isso vai te ajudar bastante a você sobreviver e ter trocas melhores na rota, ok? Mas Jax é um fortíssimo campeão, e ele consegue carregar, cara, praticamente um V9. Você fechou ali seus 3, 4 itens, principalmente pegou o level 16, o nível 16, né, que você já põe 3 pontos na ultimate, você encaixou uma boa ult ali, né, pegou em vários alvos também, encaixou um bom E, você vai ver que você vai ter bastante cooldown, e você não vai ter problemas em dar dano em tankar também, principalmente quando sua ult estiver ativa. Então, testa o Jax, eu garanto, não é um campeão difícil, né, bem simples de você jogar com as habilidades dele, garanto que você vai adorar os resultados. O próximo campeão na top lane é o Mordekaiser, muito forte na fase de rotas, ele tem aquele shieldzão que beita muito, né, ou seja, você vai achando que vai matar o cara, ele liga o shieldzão ali, é um abraço pra você, esquece, gosto muito dele de conquistador, tá, você vai conseguindo as stacks, vai curando também, funciona muito bem, e é um campeão roubadíssimo, cara, você tem a ultimate dele, que você consegue isolar o alvo, e se o alvo que você isolar for, tipo, o suporte, uma sona, uma lulu, você mata com uma facilidade absurda, absorve os stats do cara, com a DC inimigo, uma Vayne talvez você vai ter mais dificuldade, mas, por exemplo, você pegar, sei lá, um rato, um tweet, né, você pegar uma MF, uma Jinx, é muito fácil de você isolar o alvo com a sua ultimate, e depois finalizar, bem tranquilo, nada, não tem muita dificuldade não, tá. Campeão bem forte na lane phase, consegue explitar, ele consegue jogar em grupo, embora eu prefira ele jogando mais em grupo, né, acho que funciona melhor, ele faz uma boa diferença na teamfighting, isolando um alvo ali, então é um campeão bem forte, que eu acho que vale a pena você testar, não tem mecânica muito avançada, muito difícil, escala bem também no jogo, enfim, eu acho ele até mais forte que o Jax, ou se não mais forte, e eu acho que é pau a pau, depende um pouquinho aí da sua mecânica, de como você for jogar, mas um boneco, você pode ter certeza, o Mordekaiser vai te garantir muitas vitórias, se você jogar o básico com ele, não precisa nem jogar muito bem, só jogar o básico, beleza? Então depois deixa aí nos comentários, comenta aí o que você achou, se você testou o Mordekaiser, e se você gostou dele, o que você achou, se foram bons resultados que você teve, com esse bonecaço, com esse boneco, não é possível que você tenha dificuldades, velho, se você tiver muita dificuldade, só farma, é o Master E, ele tá abrindo aqui a nossa lista da Jungle, o primeiro campeão que eu vou recomendar pra você na Jungle, campeão bem simples, ele tá forte com os novos itens, inclusive, até nerfar, o campeão acredito, se quiser nerfar, o Master E, porque ele tava muito roubado, no Loela, então, ele é uma desgraça, acaba com todo mundo, simplesmente usa o que? Usa ult, sai correndo atrás de todo mundo, usa o que dele, fica invulnerável, ninguém sabe o que fazer, tá todo mundo perdido, mas perdido que surdo no bingo, que medo do céu, o Master E ele tá em mim, mas eu não tô vendo ele, meu Deus, o que que vai acontecer? Ele mata todo mundo no pentakill, é ridículo, sério, de verdade, o Master E é extremamente roubado, vale a pena você jogar com ele, fácil de farmar, o gank dele, assim, não é um gank forte, não é um gank que você vai, tem CC e tudo mais, mas se você pegar uma lane que tem CC, por exemplo, você vai gankar um Alistar, vai gankar um Thresh, vai gankar um TF que tá no mid, enfim, vai gankar um Warner na top lane, é fácil, entendeu? Porque ele já prepara o gank pra você, você só tem que chegar perto do cara, dá uns auto-ataques, aí se o cara flechar, você usa seu Q, entendeu? Não usa seu Q antes de se aproximar do alvo, né? Enquanto ele tá no CC, você usa esse tempo pra se aproximar. Então, o campeão bem simples de jogar, você também pode só ficar farmando, porque ele limpa de uma facilidade muito fácil, por isso que é facilidade, e é incrível, cara, eu acho realmente muito roubado, principalmente no Loelo, não exige muita mecânica, né? Você sabe que no jogar de Master E, você tem o R e o Q no teclado, já tá turbando, não precisa nem apertar o E, a mecânica máxima é apertar o W pra resetar o auto-ataque, mas isso é bem simples também de fazer, é um campeão que você, com certeza, vai garantir várias derrotas, várias derrotas, várias vitórias se você conseguir ficar forte, se não, vai ser derrota mesmo, mas testa aí o Master E, depois comenta aí o que você achou daí. Eu particularmente adoro o Graves, ele é muito forte, parma muito bem na jungle, você tem um gank que é ranged, ter gank ranged, ou seja, que seu campeão ele tem ataque à distância, ele tem um alcance bom, é maravilhoso, cara, é maravilhoso, porque você não precisa realmente se aproximar do alvo pra conseguir dar dano, tá? Então eu acho muito forte o Graves na jungle, bufaram ele recentemente, Então bufaram o dash dele, agora dá mais armadura, quando você dá o dash, né? Que você ganha armadura quando você dá o dash do Graves, então, cara, você consegue estacar armadura, ele consegue tancar, né? De certa forma, ele tanca um pouco assim, que ele vai conseguir estacar armadura com os dashes dele, e cara, simplesmente se chegou perto do alvo, você deu um tirinho ali com dois itens, explode, e eu gosto, eu particularmente acho legal fazer coletora junto com o Infinity Edge, o gume do infinito, eu acho que fica bem forte, você consegue explodir, e vai funcionar melhor ainda se os campeões inimigos forem bem em papel, squishy, né? E Graves é um campeão que você, como eu disse, farma muito bem, então você limpa jungle muito rápido, se você gankar, você consegue ajudar também facilmente o seu laner ali, a empurrar aquela rota, cara, vai farmando, vai farmando de Graves, sério, segue essa dica, vai farmando de Graves, fecha aí dois, três itens, pode fazer coletora do Infinity Edge, o gume do infinito, que você vai dar bastante dança, vai explodir o alvo, principalmente se estiver pertinho, e mano, é muito fácil de carregar, ainda mais depois dos buffs lá que eles deram pro Graves, que eu honestamente não sei porque eles buffaram o Graves, mas tudo bem, buffaram, então eu acho que vale a pena você testar, não exige muita mecânica também, claro, tem o auto-ataque dele, o reset de auto-ataque, claro, tem alguma mecânica, uns dashes e tudo mais, mas assim, você não deve encontrar grandes dificuldades com ele, não é tipo um Zed, um Talon, um Iaço, assim, que vai exigir um pouquinho mais de mecânica, beleza? Então testa o Graves, depois me fala o que você achou aí nos comentários. Tristana na mid lane tá absurdamente forte, cara, é muito simples, você consegue farmar com tranquilidade, ela empurra bem a rota, as trocas dela desde o começo da partida são muito eficientes na mid lane, você consegue levar torres com uma agilidez absurda, ela é muito ágil, tem uma agilidez aí incrível, você coloca a bombinha ali na torre, tuque, 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 explodiu o bagulho, já pegou uma barricada, já foi base, já voltou, já pega outra barricada, empurrou a lane, enfim, muito fácil de jogar, e cara, a maior dificuldade que tem contra Tristana na mid, é que no early game ela consegue ter range, isso contra os mid laners, vai ter muita, eles vão ter muita dificuldade, principalmente se você pegar um, por exemplo, um Zed no começo da partida, ele vai sofrer, claro, você vai falar, depois é level 6 e tal, beleza, mas até o level 6 ele vai sofrer bastante, cara, você consegue bulinar, colocar bastante pressão ali no Zed, um Fizz também, por mais que eles sejam assassinos, você também consegue colocar pressão, cara, e os outros campeões, por mais que eles sejam ranged, então por exemplo, uma Lux, a Lux, ela consegue limpar bem a wave, mas você consegue empurrar muito mais a wave, no começo da partida, do que a Lux, a Lux ela não vai conseguir farmar tão bem assim, ela não vai ter tanta facilidade, ela precisa fechar ali pelo menos um item, um item ela já limpa a wave, com uma tranquilidade maior, a partir do nível 6 também, com a ultimate, que tem um cooldown bem baixo, mas até lá, ela vai sofrer bastante, aí você já consegue pegar uma kill de repente, pegar barricada, desnobalar, ganhar pressão, aí é muito fácil, você tem o seu pulo, para aproximar do alvo, para algum gank, para fugir de gank, você também tem o seu pulo, pegou o nível 6, você tem a ultimate que joga para longe, então, cara, não tem grandes dificuldades, para você jogar de Tristana, vai por mim, é um campeão bem forte, que vale a pena você jogar, e carregar muitas partidas com ela, Syndra é nosso próximo campeão, é um campeão que eu gosto de recomendar, é um campeão que eu acho que vale a pena, por mais que ela seja meio sumida, é um campeão que, ela tem bastante dano, você vai se surpreender, é um campeão que vale a pena você ser mono, eu gosto sempre de recomendar para os meus alunos, é um campeão que você vai ser mono, que você vai ter bastante dano, você precisa ter algum recurso muito forte, seja mobilidade, dano, às vezes invisibilidade, são coisas que vão te ajudar, aliás, se você quiser ser meu aluno também, quiser treinar comigo, ter acesso a mais de 150 aulas, o meu total suporte, análise de replay, análise de partidas, análise de perfil, vou te fazer subir de elo, na marra, você vai conseguir subir de elo, meucapicequebrou.com, vem treinar comigo, você vai ter acesso a planilhas também, para a gente ver o seu acompanhamento, para a gente fazer o seu acompanhamento, e você ver quais pontos, os principais que você está errando, mas voltando para a Syndra, que é um campeão bem forte, dá muito dano, a partir do nível 6 também, você vai conseguir jogar as bolas, a Syndra é um campeão que eu gosto de bola, você gosta de bola? Você gosta de umas bolas? Então beleza, você vai se dar muito bem com a Syndra, fica tranquilo, ela vai ser o seu campeão ideal, é um campeão que consegue explodir, tem bastante range, inclusive contra a Tristana, eu até acho que ela pode funcionar bem, você consegue empurrar para longe também, se sofrer algum gun, alguém chegar muito perto de você, com o E dela, é um campeão que tem bastante range, então por isso, ela não sofre tanto, contra a Tristana, por exemplo, você consegue atacar as bolas de longe, você que é um tacador nato de bolas, vai tacando a bolinha de longe, também pulou, consegue stunar, consegue tacar a Ute, que vai dar bastante dano, eu garanto para você, é um campeão que é muito subestimado, na minha opinião, Syndra, vale a pena você testar. Um dos pontos da Kai'Sa, que eu acho bem forte, que é o nosso primeiro ADC, que a gente vai recomendar, é que ela é híbrida, ou seja, você consegue dar tanto dano a T, como dano a P. Uma build que eu gosto de fazer, particularmente, é fazer mata a Krakens, depois fazer a Guinsoo, e aí você pode fazer o Dente de Nashor, e partir para uma build mais AP, ou você pode continuar fazendo AD, dependendo aí da sua composição, da composição inimiga, você precisa de dano a P, você não precisa de dano a P, mas isso de você poder fazer híbrida, também, né, dano a D, dano a P, é bem forte, cara, ela deixa com que a sua comp, ela não fique com um tipo de dano só, tá, e mesmo se ficar, para solo kill, você não tem controle, né, então vai que seu time quis pegar full AD, você ainda vai ter a oportunidade de fazer AP, e não vai ser um grande problema isso, né, já que se tiver um tanque do outro lado, você vai conseguir dar dano nele, porque você vai estar fazendo dano a P, tá, então o Kaice é um campeão que também tem bastante mobilidade, ela tem a invisibilidade, com o E dela, né, quando você consegue 100% de attack speed, proveniente de itens, então isso faz com que seja muito fácil você desviar, dar algum juke, a ult dela também é ótima, para você tanto acompanhar a luta, como fugir de alguma coisa, de alguma ameaça, funciona bem das duas maneiras, tá, e a Kaice, ela vai escalando bem com a partida, ela tem um mid game muito forte, por conta dessa questão de pick-offs, tá, claro, algumas ADCs vão escalar melhor no final da partida, com certeza, mas o mid game dela acaba sendo muito forte, principalmente se você conseguiu, é, já pegar algumas kills no começo, ela tem esse potencial de snowball, que é incrivelmente absurdo, tá, é um campeão que bastante de auto-ataque, e que também não tem, tipo, além do auto-ataque, tem o Q dela, o W dela que você tem que acertar, claro, mas, é, eu diria que a mecânica mais avançada, assim, da Kaice, seria a ult, para você conseguir atravessar alguma parede, fazer alguma play, desviar de alguma coisa, enfim, vale a pena também testar essa mecânica da Kaice, forte é quando você pega o upgrade do Q dela, ou seja, quando você ganha 100 de AD proveniente de itens, né, é sempre assim, para você pegar o upgrade das habilidades da Kaice, aí você vai ver que é uma Kaice diferente, porque com o upgrade do Q dela, você consegue limpar a wave muito rápido, o que eu quero dizer, você consegue matar os minions muito rápido, e aí, cara, você já consegue rotacionar, você tem a pressão de rota, porque você já matou os minions, você vai ver, o dano também, se ela pega o alvo isolado, fica bem diferente, fica bem mais forte, então testa a Kaice, cara, eu garanto que você vai se surpreender com os resultados, se você ainda não joga de Kaice, se você joga de ADC e não joga de Kaice, cara, testa ela, eu tenho certeza que ela vai ser eficiente, não é um campeão muito difícil, você tem que saber kaitar, né, claro, eu tenho vídeo de kite, inclusive, vai estar aqui na minha cabeça, provavelmente, no izinho, tá, ensinando você a kaitar, mas se você sabe kaitar, velho, você vai se dar muito bem com o Kaice, testa lá e depois me fala o que achou aí nos comentários, fechado? O ponto principal que eu gosto da Ashe, é por conta do slow e da ult dela, a Ashe, ela tem o slow em área, com W, você não precisa fazer Hunan, tem gente que faz Hunan pra Ashe, não faz Hunan, eu não gosto, pelo menos, eu não acho que o Hunan seja, só se for uma teamfight muito específica, que o cara tá sempre junto, mas enfim, no geral, o W dela já vai dar conta do recado de down slow, em área, e também abrange um range até maior, e a ultimit dela, cara, você consegue iniciar uma luta, consegue simplesmente iniciar uma luta, com AD Carry, poucos AD Carries conseguem isso, assim, com uma eficiência, com um CC, então, eu acho isso muito forte nela, também gosto de pegar a velocidade de aproximação, pra Ashe, com velocidade de aproximação, quando o inimigo sofreu algum controle de grupo, por exemplo, o slow, você ganha velocidade de movimento, se direcionando a ele, indo de encontro, indo na direção dele, então, você consegue bastante velocidade de movimento, e fica praticamente impossível, fugir de você de Ashe, ainda mais se, o controle de grupo, foi feito por você, você ganha 7, se for por alguém, do seu time, e se for por você, você ganha 15% de velocidade de movimento, ou seja, é impossível fugir da Ashe, e por conta disso, eu acho que ela fica bem forte, durante a fase de rotas, também quando você pega a runa, pressiona o ataque, press the attack, você consegue resetar, o auto ataque com Q, então você dá um auto ataque, aperta seu Q, já reseta o auto ataque, e isso faz com que, você consiga estourar a marca dela, bem rápido, a marca do pressione o ataque, dando muito dano, então, o campeão que, cara, acaba sendo bem forte, tem um range bacana, tanto com W, como no auto ataque, ela tem um range bacana, a ult dela, é global, consegue criar jogadas, você consegue mudar um jogo, dependendo se você encaixar uma boa ult, dá algum pick off, então o campeão bem forte nesse sentido, tem que saber da auto ataque, como eu disse no vídeo de Kai'Sa, né, já recomendei o vídeo no izinho pra você, é de kiting, se você não viu, volta lá na parte da Kai'Sa que eu recomendo, dá uma olhada lá, aprende a kaitar, que Ash, com certeza, é muito forte. A Leona vai abrir a nossa recomendação de suporte na botlane, obviamente, e eu recomendo Leona porque buffaram ao Armog, o Armog é aquele item que vai te dar 1000 de HP, e quando você ganha 1300, se eu não me engano, de HP extra, vindo de itens, ou seja, não é HP que você tem, dos seus próprios stats, aí o pano de nível, quando você ganha 1300 extra, ou seja, os 1000 que já dá ao Armog, mais os 300, cara, você ganha 15, 10 ou 15% de velocidade de movimento, quando você está fora de combate. Cara, isso é maravilhoso, maravilhoso para um suporte, sem contar que você vai tancar pra caramba, só buildando o Armog. A maior dificuldade, talvez, da Leona buildando o Armog, assim, seria uma Vayne, que tem true damage, baseado na vida máxima, mas fora isso, você pode banir Vayne, se quiser, banir Vayne, você vai ver que Leona está extremamente roubada, no momento que eu estou gravando esse vídeo, ela está extremamente forte, no futuro também pode ser que ela esteja forte, e você build a full tank, cara, full tank mesmo, e vai tancando, vai fazendo a front, vai lá, você liga um shieldzão do W, e é isso cara, só toma cuidado durante a fase de rotas, porque tem uma coisa de Leona, os caras que jogam de Leona, que me irrita, é o cara querer dar engage toda hora, ele não pensa, ele não pensa, ele só vai pra cima, pense um pouco, se você for uma Leona diferenciada, você vai pensar um pouco, antes de fazer as coisas, você não vai sair pulando toda hora, o cara está com vantagem de minions, e aí você quer pular em cima do cara, calma, também tenha tranquilidade aí, para jogar um pouco, a partir do nível 6, você pode dar uns roaming muito louco, garantir algumas kills, a ultimate dela é muito fácil para dar engage, então você vai garantir vantagem para outras rotas, com uma facilidade também bem bacana, e vai tankar pra caramba cara, o Armog está roubado, é para suporte, eu acho que é um item que vale muito a pena, então geralmente os suportes, atualmente os suportes que estão fazendo o Armog, estão se dando melhor, e a Leona é a principal, na minha opinião a Leona é a principal, você ligou o Wzão também, você vai tankar pra caramba, porque ela já consegue ter uma defesa armadura, e MR natural do W dela, e aí você buildou HP, é difícil mano, você vai ver uma D-Carry, pegar uma Jinx da vida, está ferrada contra a Leona, é muito difícil de matar, beleza? Só tem um pouquinho de calma, não vai ficar dando engage feito louco, não vai ficar pulando em qualquer um, a qualquer hora, ah, saiba os momentos certos, e aí você vai ser uma boa Leona, é só você usar um pouquinho o seu cérebro, eu sei que o boneco é fácil, às vezes você não quer usar o seu cérebro, mas usa um pouquinho, que a Leona vai te surpreender. Esse suporte é um poço de CC, o boneco tem CC no auto-ataque, o boneco tem CC no E dele, o boneco tem CC na ult dele, que é target, o Q dele também, mano, joga para cima, prende, stunna, faz tudo, o Nautilus é um campeão roubadíssimo, e que nem eu estava falando na parte da Leona, faz War Mog para o Nautilus, você também vai tankar para caramba, vai ter o shield do W, você consegue resetar o auto-ataque com o shield dele, a âncora dele, mano, parece que pega tudo, é mais difícil você errar a âncora do Nautilus, do que acertar, é mais difícil você errar, porque, mano, pega em tudo, o hitbox é absurdo, tá? Então é muito fácil de você jogar, não tem grandes dificuldades, não é tipo um blitz, um trash, é esse campeão só que mais fácil, sabe? E tem um posto de CC, então se você tem dificuldade aí com blitz, com trash, você não vai ter essa mesma dificuldade com o Nautilus, ao menos que você seja vesgo, se você for meio vesgo, aí talvez você não vai conseguir fazer muita coisa, e a ult dele é simplesmente, cara, joga para cima, ela escolhe o alvo, isso é uma das coisas mais fortes que tem no League of Legends, é um campeão assim, você pega a sua ultimate, que ela joga para cima, e depois quando o cara cai, ele ainda fica um tempinho stunado, e ela é click point, o que eu quero dizer com click point, você vai clicar naquele alvo, e a ult vai nele, não tem o que você errar, não é a ult da Ashe, por exemplo, não é a ult da Leona, por exemplo, que você vai ter que mirar, acertar o cara, pode ser que pegue, pode ser que não, não, você clicou, vai atingir, o cara pode flechar, o cara pode usar clean, se flash, ghost, TP, só o que ele quiser, a ult vai nele, entendeu? E isso é muito forte, isso é realmente muito forte, mas uma das coisas mais fortes que tem no jogo, é você clicar em um alvo, e realmente ele vai tomar aquela skill, principalmente se for algum CC. Agora aí você vai tankar pra caramba, faz o armog, que nem eu falei anteriormente, só você fazer o armog, é bem tranquilo, aí você vai tankar pra caramba, faz a front lá, só toma cuidado pra não ficar tomando, virar o Nautilus morte certa, que é aquele Nautilus que começa a dar uns run, começa a morrer, vai na âncora e só se ferra, porque ele dá uns engage troll, que nem a Leona que eu tava falando, você dá uns engage troll, não adianta, mas de resto não tem grandes dificuldades, tem bastante CC, não tem muito mistério, dá um auto ataque lá, deixa o cara parado, acerta a âncora, a ruta, não tem muitas dificuldades, tranquilo? Mas o que você pode ter dificuldade, é no macro, e pra isso eu tenho a solução, eu tenho um vídeo aqui, completasso de macro, esse guia tá escrito como guia pra ADC, só que eu tenho certeza, se você não joga de ADC também, vai te ajudar, então clica nesse vídeo pra assistir, tá aparecendo na sua tela, beleza? Um guia de macro, e eu tenho certeza que você vai curtir, clica nele pra assistir, eu te vejo lá, um forte abraço e falou!